Alvin e os esquilos na estrada Alvin! Oba! Alvin! 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 Você ouviu alguma coisa? Não. Olha, paparazzi! Você pode tirar mais uma desse ângulo? Os esquilos tinham tudo. É desse jeitinho que eu gosto. Quatro amigos, relaxando, de bobeira. Mas a vida deles está prestes a tomar. Samanta, meus meninos. Oi. Toda namorada sua é namorada nossa. Essa frase era bem menos estranha na minha cabeça. Uma nova direção. Esse é o meu filho, o Miles. Toca aqui. Sem ressentimentos? Tô tentando começar um novo capítulo na minha vida. Ela vai comigo pra Miami. Nós vamos pra Miami! Senhor, traz as sungas! Nada de sunga. Eu vou pra Miami. Novo emprego, nova casa, nova família. Eu não quero voltar pra floresta. E eu não tenho a menor vontade de ser parente desse cara. Tá sarado. Em dezembro. Nós temos que chegar a Miami e impedir o casamento. Eu tenho um plano. Ai, as quatro palavras que a sociedade mais teme. Eles vão longe. Oh, oh, o que que é isso? Para manter a família unida. Parados! Agente aéreo. Mexeu com um de nós? Mexeu com todos nós. Eu sou a polícia do céu! Intoxicou. Da Fox Filme. Hora da operação Velozes e Peludos. Sensacional! Alvin. Olha só a cara! Alvin. Oba! Alvin! Você ouviu alguma coisa? Não. Alvin e os esquilos na estrada. Há uma noite tranquila. É, tchim, tchim. I like big bucks and I cannot fly. You other brothers can't be nice. When a girl walks in with the kitty-bitty waist and a round thing and go. Ah, mas que sem graça. A diversão começa! A diversão começa! Obrigado.